Dentro da pequena área o Chaves, bem próximo ao goleiro o Fábio, vem em cima o Fábio, olha o gol! Gol do empatinga, sai na frente o empatinga depois da cobrança do escandeio, gol marcado pelo zagueiro Jean, Jean, vibração do torcedor do empatinga, Jean de cabeça, para fazer 1 a 0, larga na frente o empatinga no empatingão, começou bem, dentro dos domínios, dentro de casa o empatinga, Bob Faria. O Fábio saiu muito mal no lance, saiu errado, havia 3 jogadores do empatinga naquela posição. Para lá na frente para o Leandro Salino, mais empatinga, Márcio Gabriel, na cobertura, Thiago Heleno, cortou mal, Márcio Gabriel, se fecha o Cruzeiro, Adeilson livre de marcação, Adeilson, olha o gol! Gol! Gol do empatinga, Adeilson, tentou duas vezes, a comemoração do torcedor do empatingão, aos 9 minutos do segundo tempo. Adeilson, que havia sido individualista no lance anterior, se recuperando diante da torcida, o Fábio espalmou, de uma maneira, que a bola sobrou, para o Adeilson estufar a rede do Cruzeiro. Dois empatinga, um Cruzeiro, Bob Faria. O grande mérito do Adeilson foi não aceitar a falta do Charles, ele poderia cair ali, quando tomou o tranto do Charles, estava na entrada da área, seria uma falta perigosa. Ele preferiu ficar de pé, bater para o gol e depois ainda pegar o rebote do goleiro para fazer o gol. Galo! A sobrança. Charles também posicionado, bola rolada para o Charles, encheu o pé, golaço! Gol! Charles para o Cruzeiro! Vibração do torcedor Cruzeirense! Jogada ensaiada do Cruzeiro! Vagno enrolou, Charles, perna direita, no ângulo, para o esquerdo do goleiro Fred. E patinga, dois, Cruzeiro, um, Bob Faria. Jogada muito bem ensaiada. Um chute espetaculado, Charles, né? É dificílimo, a bola entrou. No ângulo, mas no ângulo muito bem colocado, realmente. Não tinha a menor possibilidade do Fred fazer a defesa. Um chute espetaculado. Luciano ao Cruzeiro. Desceu para trás o Luciano Mandir. Jadilson bateu! Gol! Gol do Cruzeiro, Jadilson! Encontra o gol no final do jogo Cruzeiro! Jadilson! A bola sobrou! Fora da área! Ramírez deu licença! E o Jadilson acertando o canto direito do goleiro Fred! Empata a partida o Cruzeiro! Jadilson! Para fazer o gol! Bob Faria! Inteligência do Wagner, que deu a ajeitadinha ali para o Ramírez abrir a porta. E o Jadilson chegar e bater um chute cruzado forte. Muito bom! Um certo castigo para o Ipatinga, né? Porque o Ipatinga estava até jogando bem.